Oi, eu sou a Luana e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. Então solta a vinheta! Vamos falar de Open Finance. O Banco Central planeja introduzir um sistema de recompensas por compartilhamento de dados dentro do contexto do Open Finance. Isso vai permitir que os clientes monetizem seus dados, incentivando o desenvolvimento de um banco de dados robusto e acessível para oferecer produtos e serviços financeiros personalizados a preços mais baixos. A ideia é que os clientes de instituições financeiras recebam uma espécie de bônus pelos dados que eles concordarem em compartilhar. E assim eles vão promover o aumento do compartilhamento de dados dentro do Open Finance Brasil. Mas calma que isso ainda não começou a acontecer. Essa proposta vai ganhar mais força com a implementação do DREX, já que ela vai incluir a função de agregador financeiro para gerenciar esses dados de forma uniforme. Além disso, ela também vai permitir a troca de dados por tokens que se relacionam com o DREX. Isso tudo está previsto para o final de 2024. Mas será que a adesão do Open Finance estava tão baixa assim e aí só por isso eles decidiram implementar esse tipo de ferramenta? Na verdade, o Open Finance tem ganhado mais interesse nos brasileiros. Uma pesquisa mostrou que 52% se dizem dispostos a compartilhar, o que significa um aumento de 39% em relação à mesma pesquisa que foi feita em 2018. As preocupações sobre compartilhamento de dados com outras instituições também diminuíram. Foram de 60% para 34%. E as preocupações com crimes financeiros, acesso, uso indevido, perda de anonimato e proteção de dados também diminuíram à medida que o Open Finance evoluiu. Ou seja, tem tudo para o Open Finance voar ainda mais nesses próximos anos. O Pix, que a cada vídeo tem um recorde novo para eu trazer para vocês aqui. E esquece que o Pix está estourado. As transações com o Pix chegaram a 152,7 milhões em um único dia. Esse foi o novo recorde que eu falei que eu ia trazer para vocês. Ele vem sendo usado amplamente como um meio de pagamento, chegando à marca de 1,37 trilhão de reais só no segundo trimestre de 2023, que foi 53% a mais quando a gente compara com o mesmo período de 2022. ou seja, a digitalização continua em ritmo acelerado e o Pix está cada vez mais consolidado. Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente está aqui para te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E para pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral para que você não precise esperar o ano inteiro para saber os principais acontecimentos do setor. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!